Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório Ah, vou falar que vocês não estavam com saudade do meu esplendorosamente aleatório Ai, deixa eu arrumar a blusa, essas blusas de princesinha, de mulherzinha, não é comigo, eu sou muito ogra Peraí que eu vou tirar o celular daqui pra poder conversar melhor com vocês Seguinte galera, vocês devem ter assistido no vídeo do Jonathan que eu fiz uma cagadinha, né? Ele comprou um carro novo, realizou um grande sonho da vida dele que era ter um Mustang, que é muito lindo, aquele carro Vocês não tem noção, cara, é o carro do Batman, eu vou ser a mulher gato do filme, é muito legal E aí eu me empolguei, né? Ele foi me levar a dar um rolê E aí ele deixou eu dirigir E aí vocês viram lá, né, editor? Soltam um pedacinho do que eu fiz lá no vídeo dele Para os meus inscritos ver Não me julguem Foi a emoção Ó Ai meu Deus do céu Para, velho Para, cara, para, velho Para, cara Nossa, cara Pode descer do carro Para, você que tá me assustando Não, não Pode descer do carro, tá louco? É você que tá me assustando Desce do carro Desce do carro Ó, desce do carro, velho Desce do carro, meu Desce do carro, caralho Desce do carro, velho Meu carro Desgraçada, velho Mulher do cão, velho Olha, cara Que menino do Deus, cara Eu fui fazer, cara Dar meu carro pra essa mulher Vai bater, cara Vai bater naquele poste lá Para o carro aí, velho Para o carro, doida Olha que mulher louca, cara Olha que mulher louca, cara Foi embora pro carro, cara Então, galera Viu? Tipo, não tinha como não me emocionar O cara Era muito O carro é muito foda E aí, tipo Eu fui zoar com ele Ele levou pro coração Aí, o que que ele fez? Foi lá no salão E me deixou de apela Azarento É Só que agora tem que pedir desculpa, né, galera? Não dá pra ficar assim, né? Aí eu vou pegar Eu ia pegar o meu carro Só que, olha aqui A braba Tá atrás do meu carro E, tipo Cara, é muito empenho Porque tem que tirar A Ranger pra fora Aí eu tenho que tirar meu carro Aí eu tenho que botar a Ranger pra dentro de volta Aí eu tenho que fechar o portão É muito empenho Então, o que que eu vou fazer? Eu vou de Ranger Será que a chave da Ranger tá na Ranger? Peraí Vamos ver se tá lá Ai, ele deixou ela lá Que lindo Vou contar pra vocês o que eu vou fazer Vou pegar a Ranger mesmo Não vou ter todo o trabalho Eu vou ali no mercado Pensei em pedir desculpa pra ele Aí como é que eu vou pedir desculpa pra ele? Eu vou comprar uma champanhe Muito boa A melhor que tiver no mercado Pra pedir desculpa pra ele Aí vou encontrar onde ele estiver gravando Vou dar a champanhe pra ele Vou pedir desculpa E dizer que a champanhe é pra ele comemorar A nova conquista dele Que é o mustangão do Batman É ótimo, entendeu? Vocês acham que ele vai me perdoar? Não Acho que vai, né? Ele vai entender Tipo, é que eu me emocionei, gente Não tinha como não se emocionar Eu espero que ele me perdoe E que ele não fique brabo Porque agora eu vou sair Ficar braba, né? Em vez de sair com o meu monstro Né? Seus terroristas Vocês estão com saudade Esses bichinhos aqui Estão com saudade Deu gravando Com a gente Estou em tanqueira Aqui Eu vou gravar com eles Essa semana pra vocês Prometo Se eu sobreviver Ao dia de hoje Então é isso aí, galera Vamos comigo lá no mercado Vamos ver se a gente acha Uma champanhe boa Top Pra esse pedido de desculpa Singelo e De coração Mentira, é medo de ele me botar pra fora de casa Pronto, galera Cheguei aqui no mercado Não consegui gravar lá dentro Porque tinha muita gente Então cada vez que eu tentei ligar o celular Vinha alguém falar comigo Com a gente, ó Eu tô achando que eu tô com um cafezinho gravando Vinha alguém falar comigo E aí tinha uma música Enfim Mas queria ter mostrado pra vocês A variedade de espumante que tinha Nesse mercado Pra poder comprar Mas assim Eu tô desprovida, né, galera Porque eu fiquei uma época aí Sem postar vídeo Porque eu fui meio que abduzida, né Não lembro de muita coisa Aham Sei Mas eu vou esclarecer uma coisa pra vocês Eu comprei o que o meu cartão pôde pagar Então assim Se é bom Eu não sei Mas peraí que eu vou mostrar pra vocês Ó Eu paguei R$19,90 Nessa champanhe aqui Ó R$19,90 Nessa champanhe aqui Lunar Moscatel Espero que seja boa E... Ai, cara Eu peguei errado Era pra ter comprado a rosê Que é mais docinha A intenção aqui vale, né, gente? E comprei Eu gostaria muito De ter comprado, galera Ah, minha agulha Ah, minha agulha Peraí, ó Comprei uma agulha pra mim Com gás Que morre em sede E eu gostaria muito Então acredito que ele vai gostar Então acredito que ele vai gostar E eu acho que ele vai aceitar As minhas sinceras desculpas Porque como eu já falei De puro e enorme coração E medo dele botar pra fora de casa Né? Porque ele disse que eu sumi Porque eu quis Eu não me lembro de nada Vai que dessa vez eu sumo Porque eu sou obrigada a sumir, né? Ele me dá um pé na bunda Mas eu acho que ele vai gostar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar mensagem pra ele agora Pra confirmar se ele realmente Tá gravando aonde eu deixei ele Porque eu acredito que ele deve Ter voltado pra lá Que ele queria gravar mais vídeos Enfim Mostrar o carro pra outras pessoas Enfim Eu sei exatamente onde ele deve estar Vou ver se eu encontro ele E eu vou dar o presente E pedir desculpas Então Rezem Orem Façam a crença de vocês aí Pra que isso dê certo E eu não fico solteira hoje, né? E sem os dentes Bora Então, galera Cheguei aqui aonde eu acredito Que eu vou encontrar ele Não tô vendo ele por enquanto Em lugar nenhum Nem no terrão também Ele não ia enfiar O Mustang no terrão Mas lá ele também não tá, ó O que que eu vou fazer? Eu vou me mocosar Lá num cantinho Vou fazer a volta No zoológico Vou ficar lá no cantinho Bem lá no cantinho Se ele chegar Ele não vai perceber Quer dizer Não quer como ele não perceber Não tô de ranger Esqueci que eu não tô de HBM Fica pequenininho Cabe em qualquer cantinho Mas eu vou tentar me esconder Pra se ele chegar aqui Ele não Não me notar logo de cara Pra eu poder ter tempo De pegar o presente Descer E ir até ele E fazer o meu pedido de desculpas, né? É o que mais importa Então Vamos ver se vai dar certo Gente Torçam por mim Por favor Porque assim, ó Eu me emocionei demais Com o carro E não foi só a emoção do carro Foi também porque Tipo, cara Ele me deixou trancada Lá no câncer Pô, vestida de Papai Noel Foi Deu o que ver Pra ele me tirar de lá E me trazer de papo na área Que ele queria me deixar lá Não Aí, né Juntou a fome Com a vontade de comer Deu no que deu Então agora Eu vou fazer uma pergunta Então, seguinte Vamos de ranger Lá pra aquele cantão lá E vamos tentar se esconder E ver se ele não acha A gente lá Né Ver se eu consigo fazer Essa surpresa pra ele Eu tenho certeza Que ele vai me desculpar Ah, vai sim Vai Tem que, né? Obrigada Bom, galera Eu tô aqui esperando o jantar E olha só Que, cara É muita Nossa É muita sorte minha Eu acabei De ganhar um aliado Olha quem tá chegando É um aliado Você vai ser um aliado Foi Deus que te mandou Aqui Filhinho querido Do meu coração Oi, credo Tá todo surado Que nojo O que você tá fazendo aqui? Andando Mas não era pra estar na casa Da tua avó Ah, mas eu não aguento Ter em casa Tá, então é o seguinte Vem cá Me ajuda num negócio Olha só O jantar comprou o carno E aí ele foi me ensinar Me deixar andar Da primeira volta Eu tava brava com ele Porque ele me trancou Lá no bunker Enfim E aí Seguinte Eu me emocionei Você chorou? Não Eu vazei com o carro Ah, tá E deixei ele a pé E aí ele foi atrás de mim Pegou a chave escondida Me deixou de pé E tá puto E aí eu fiz mais uma cagada O que você fez? Eu peguei a anjo Pra não pegar meu carro Que dá um trabalho Eu acho que ele vai ficar Vá bravo ainda Meu Deus Só que ó Vem cá Entra ali no carro Vai lá Vai lá Vai lá do outro lado Olha lá o que eu comprei Ai caramba Me bati Ó Eu vou pedir desculpa pra ele Peraí Calma Eu vou pedir desculpa pra ele O que eu pensei em pedir desculpa Eu comprei uma champanhe E um bispo É que eu não podia comprar A champanhe da My Cara Eu comprei a de 19 Que é uma barata E eu não podia comprar Uma caixa de ferreiro Eu comprei um bispo Não abre Antônio Não Antônio É pra ele Pra eu pedir desculpa Não, 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 não Ô Antônio Não venha me atrapalhar Me ajuda E por favor Não, depois Por favor Tá Eu te dou bis então Mas você me ajuda Tá Me ajuda Me ajuda a convencer ele Que eu tô realmente pedindo Um pedido de desculpas Sincero De coração Que eu tô realmente arrependida De ter deixado ele de pé E sair do bazar De pão novo Tem um aliado Então tá Ai galera Ganhei um aliado Ganhei um aliado Ganhei um aliado Agora vamos esperar Ele chegar Que eu tenho certeza Que ele vai vir pra cá gravar Porque ele já tinha Mandado mensagem Pra mim Quando eu tava em casa Antes de acontecer tudo isso Ele já tinha dito Que ele ia passar o dia Gravando aqui Então daqui a pouco Ele vai surgir por aqui E aí vai ser a minha oportunidade De aparecer com esse champanhe Pra ele Ó amor Pega aqui Isso aqui eu comprei pra você Comemorar com seus amigos A sua conquista E já tô te pedindo desculpa Entendeu? Pô, mas você podia me arrumar Uma piscina pra entrar Porque tá calor pra caralho Eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui Mas tudo bem Do nada O menino surge Nem parece meu filho Some e do nada surge Vamos lá Vamos esperar ele chegar Me ajuda Me ajuda Ele chegou Ai meu Deus Bozilei Ai Foi sem querer Ele foi lá pra trás E agora Será que eu vou pra trás? Vai logo Vai claro que ele não me viu aqui Eu não vou atrás Eu vou esperar ele voltar Filho Vai atrás Ele não vai voltar Ai meu Deus Então Vai Pega o celular grave Pelo menos Meu Deus Não precisa fazer nada Sozinha Cadê a chave? O que eu fui da chave Da camoneta? Ai meu Deus Eu não consigo ligar Meu Deus Meu Deus Vai logo Eu tô nervosa Vai logo Vamos Antônio Eu tô nervosa Não é porque tu tá nervosa Tu não sabe fazer nada direito Vai logo Meu Deus do céu Mas não sabe nem dirigir Será que ele vai fazer a volta? Não é ele Olha lá Não Não é Não, não é Ele foi lá pra trás Ele foi lá pra trás, né? Sim Tu viu ele? Ele não me viu aqui no cantinho Era essa a intenção Não era pra ele me ver Era pra eu chegar de surpresa Então vai logo Aproveita e vai logo Aproveita Ele deve estar lá mostrando o carro Você achando O carro Já não tá sabendo Eu vou chegar de lá Eu vou chegar de lá Eu só não sei ele tá aqui Ele tá É certeza que ele tá Mas será que ele tá aqui? Pode mostrar, hein? Ele não tá aqui Não? Não Ele tá fazendo a volta Ai meu Deus Ele tá fazendo a volta Vou dar de cara com ele Vai logo, vai logo, vai logo Ai meu Deus Eu não quero cair na ribanceira Com o carro dele Não vai cair, vai logo Onde que que tá? Ele fez a volta de novo pra cá Ai Ai, ele tá vindo De encontro De encontro com ele Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Gente, é um biso de desculpa Se a gente Deus quiser E agora? E agora? Desce Puta que pariu O biso é teu O biso é meu Vamos embora Morzinho 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 Desce Eu tenho um presente pra você Mas é meu doce Morzinho Desce Desce Por favor Ai, a merda O que que tu quer? Ai, a merda Eu quero te dar um presente Eu quero te pedir desculpa por hoje Não fique não bravo Eu quero te pedir desculpa por hoje Desculpa eu Desculpa eu Sai de perto, cara Eu me emocionei Sai de perto Carro novinho Vai ver o que você fez Eu não matei ou nada Não vem que não tem Sai, eu vou ficar dois dias fora de casa agora Olha aqui Não, não vai Eu vim te pedir desculpa de coração Ó, você me deixou Trancada no bunker lá da tua mãe Tu tá viajando aí? Tá mais louco que o Batman? Você tá viajando o Batman Ai, amor Fala no meu carro É, meu Eu deixei você andar Aí, de pé Que faz a palhaçada Fazer o... Me emocionei Eu me emocionei, amor Isso é isso Tá, posso te dar um brinco? Pode? Não, nunca mais Eu vou pegar teu carro Gente Nunca mais eu vou pegar o carro dele Nunca mais Nunca mais Eu vou pegar o carro dele Amor, olha aqui Deixa eu te dar um presente Meu, deixa eu te dar um presente Por favor, me desculpa Tá descargada um dia É tão bonito Ó, ó Me desculpa É um presente Amor, é um presente Não, não, não Não, amor Não, Joe Amor, é um presente pra você Porra, cara Pra você comemorar o carro Eu não quero presente, cara Ela tá te pedindo desculpa, cara Desculpa no meu celular Meu Deus, velho Meu Deus Pra quê? Meu Deus Pra que isso, parça? Você viu o que ela fez? O que que ela fez? Ela fez Ela pegou e sumiu com o meu carro Sumiu Mas ela tá te pedindo desculpa, cara Desculpa Eu fiz no salão Tá bonita pra você Porra, deixa de ser pisão, cara Não é isso Se fosse contigo Não tem essa? Você quer comprar um carro Tu ia se mostrar Mas ela pediu desculpa, cara Desculpa Eu paguei 500 mil Olha, desumilde ainda Tá louco É melhor eu pegar e ir pra casa Eu vou ficar dois dias aqui também Ah, pra eu te ficar fora de casa Dois dias Dois dias E azar se achar outro também Agora eu tô de nave Nossa Eu vou pegar aquela champanhe lá de volta Tu vai ver que é um dia que eu vou enfiar É só você falar de ser besta, você? Eu fui Eu fiz uma brincadeira Não só brincar, não Brincadeira de mau gosto, né? É, não Um carro que você nem conhece Você nem conhece o carro Você nem andou Você acelerou aqui, ó Que nem uma louca Aqui, ó Você me trocau no banque Mas não quer Me tira de um arroz, não Você compara no banque Você não vai tomar prejuízo Se você ficar agora Se você bate um carro desse Mas eu ando direitinho Ui, cara Só de raiva Olha, eu tô até contra o outro carro É, só me perniar com o carro dos outros E o que é o carro, cara? É que eu tava com preguiça De me tirar da garota Pô, cara Amor, você ainda não fica quebrava Me desculpe, de coração, né? Não, nega Eu não quero falar Vou dois dias pra ficar puto contigo Dois dias? Ou dois dias se tu quiser Tu vem aqui e tenta me convencer Dois dias agora, sem falar E agora, o que tu vai fazer? Virei de novo, né? Como é que eu posso... Ainda fica com as costas viradas ainda Igual uma prostituta Como é que eu posso fazer de mim? Tchau Tchau